Rubem Bás vai na linha de fundo, cruzamento rasteiro, gol! Do Real Madrid maioral! E tranquilidade para encontrar o Mário Livre na esquerda, tem a ultrapassagem do Fidalgo, ele prende a bola e invadiu a área, jogadaça do Mário, olha o golaço! Gol! E que golaço do Real Madrid! Mário, camisa número 11! A jogada individual, ele passou no meio de dois, driblou mais um.